Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Automobilista 2 aqui no canal, e galera, que vídeo legal cara, que vídeo gostoso, nós aceleramos aqui, na minha opinião, com o melhor fórmula do Automobilista 2, aqui com fórmula indie, genérico, né, feita pela Razer, e tá fantástico, cara, eu tive uma sensação muito boa correndo em Laguna, depois eu corri na oval, achei muito legal, mas o carro muito solto, muito sensível, volante, traseira, até falei pra eles, eu falei, nossa, como tá difícil oval, né, eles falaram, sim, nós estamos ajustando ainda, né, então foi a resposta deles, mas o que eu posso dizer, cara, o Road, esse carro na pista, já dá vontade de mandar, solta, posso soltar que tá muito gostoso, né, então acredito até que o Road América seja um dos próximos, das próximas etapas da Indy, se eu não me engano, galera, então é isso, vamos lá, sete voltas, mesmo esquema, tá bom, vamos sair de último, vamos forçar tudo, vamos se divertir, e trazer todo o feedback possível pra vocês, vamos deixando o like aí, hein, vambora. Vamos lá, pessoal, o Road América, pagando de último, 24 carros, e a 110%, sete voltas, vou pegar a pista junto aqui, trazer todo o feedback possível pra vocês, esse carro maravilhoso, esse presente aqui, vamos ver se é, né, pelo menos no Laguna foi, né, já enganar pra me enganar pra me enfeiçoar, muito, isso, muito sensível, mas ficou legal também, foi emocionante, vem aqui agora, opa, e aí, vermelhinho, ó. O que que a gente faz aqui, galera? O que que vocês falam, tenta passar todos? Deu boa, hein. O barulho tá muito gostoso, vai, 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 captura pra direita, o barulho fica aí. Olha quem tá aqui, Muita mais. Pensei em aproveitar ali, mas não. Nossa, o volante, ele é maravilhoso, cara, ele vai sentindo tudo aqui, cara. Tá muito bonito esse jogo, cara. Agora eu tô aqui. Abriu a porta, filhão. Vou bem negar o marquinhosinho. Bora, 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 bora. Potenciazinha. Vou pegar a terceira que eles tão, eu posso ir mais rápido, só que eles na frente, 10 de quarto, eu perco na saída. Tô mais rápido do que essa galera. Vou começar, tá no ritmo dos 10 primeiros ali. Aqui a galera é o 17º, faixa roxa ainda, né? Tem que chegar nos marromes, preta, e o bicho pega. Caraca. Criou muito não, filho? Criou muito não, senhor? Bora, 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 bora. Então vai lá pra fora agora, ó. Começa aí. Tarde sem burro. Coisa linda. Coisa linda demais, cara. Não, 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 não tá louco? Vai rodar a minha frente aqui. Eu só segurei, ele já ia tirar pro lado certo ali. Meu, que piorada que deu o carro ali. O cara jogou, o cara jogou óleo na pista, viu quem fez? Boa, ainda a gente tem muita volta, coisa boa, cara. O carro bom é assim, que a gente não quer que acabe a corrida. Ó, ó, quartinho a gente vem correndo. Deixei o espacinho aí, filho. Não vem chorar, não. Eu tô louco pra passar esses dois. E aí vai ter um espaço na pista pra gente ver como é que estão essas voltas. Um foi. Por fora, já sabe, né? Vai gostoso. Beijo do gordo. Tentei botão. Ai, agora é pista livre. Caramba, ó. Ele tá com mais final que eu, filha mãe. Não, não tá não. Aquele engordadinho. Aquela engordadinho. Que é maldoso. Ai, aquela que eu tô na vez. Se vier, você vai tomar? Bora, bora, bora. Um segundinho, agora a gente vai ver tudo, agora vamos acelerar. Eu acho que até dar um force fica melhor, a gente está sempre embaixo, atrás, debaixo e tal, agora o carro está livre. Erramos ali, a gente estava na linha dos IA, e aí a gente se perdeu agora. Já está vindo, meio segundo já galera, um idácea. Essa pista 1.5 está maravilhosa. Pegamos um vácuo ainda, meio segundinho eu acho, 1.5 mais rápido, será que a gente vai? Vocês falaram para mim aí, né? Estou perdendo, eu sei, estou perdendo a frente ali, a segunda vez que eu perco a frente, segunda mata muito o carro, terceira tem que parar um pouquinho antes, tá? E não entrar na grama, né? E não entrar na grama, né? Parece que eu faço uma merda. normalmente alguns sociedades têm uma mudança na disgustão. Ou eu chego um tempo para a frente, 1.5steinha comoqua, para a frente ou para a frente ou para a frente e contra o carro? Acho que não. Oh, pneu! ungenpeño1 thanks all of you in the carkatess. Gente, o cara só olhou, que aí vai apressado, virou sarro, vai dar, passando nesses três? Não, eu pensei que ia estar em terceiro lugar ali, olha lá, vai dar a oitava, é isso? Eu preciso dar um volta à segunda já para entrar à frente, tá? Lá da lado, vem comigo, vem comigo, apertei um pouquinho, apertei, desculpa, desculpa, eu sou meio assim mesmo, carinhoso, mas não foi meu interesse, o carro não segurou, fui dando espaço para ele, mas ao mesmo tempo fui jogando, fui meio junto, mas que vale a intenção, não queria ter feito isso. E aí vai dois, hein? Briga na nossa frente ali, irmão. Vamos dar uma desviadinha no pneu, a gente não consegue fazer mais nada, né? Vamos tentar uma última volta maravilhosa aí, tá? O oitavo lugar é a nossa posição final. Principalmente aqui. Vou fazer uma volta mais lentinha agora, mas depois a gente vai tentar fazer um negócio bom aí, tá? Vou até botar aqui para a gente ver a volta mais rápida, só para a gente ter um parâmetro, né? Vamos ter um pouquinho ainda de força, a gente vai para a última volta com tudo. Vamos lá. Saímos bem já, hein? Tchau, tchau. Tchau. Olha, a gente está igualzinho a volta rápida, mas não está conseguindo baixar também por causa dos pneus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.